Essa mina do balifang, tão carente que é o carim O Mr. B lançou pra ela, vai! Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você quer leitinho Eu bola no bigolim, vai! Eu bola no bigolim, se falar que é grandão, ela dá até dois pulinhos Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você quer leitinho Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você quer leitinho Pega, desapega, desapega com xereca Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você é netinho Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você é netinho DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Essa mina do balde funk, tão carente que é o carinho O Mr. B lançou pra ela, vai! Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você é netinho Eu bola no bigolim, vai! Eu bola no bigolim Se falar que é grandão, ela dá até dois pulinhos Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você é netinho Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você é netinho Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você é netinho Eu bola no bigolim, eu bola no bigolim Já que você tá carente, já que você é netinho Moleque é brabo mesmo, cavale! É o DJ Paulim, porra! Aê! Bota no teu podcast aí, ó! Isso, hein! Só tá com as melhores, só tá com as melhores! Aê! 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 Aê!